Flores da People, People, Transformações Olá People, tudo bem? Sou Juscelene da Flores da People, Transformações de Fortaleza E na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer o lírio liso O lírio liso é um lírio maravilhoso, aqui está o frisador E eu vou ensinar todo o passo a passo para vocês, tá? Então já quero te pedir para você curtir essa aula Para você compartilhar com as colegas, com os amigos Você compartilha com o maior número de pessoas Divulga nas suas redes sociais E no final vai deixando aí o teu feedback, o teu comentário Teixe também as dúvidas E nós vamos fazer aqui uma aula bem legal Iniciando do miolinho do lírio E vou também ensinar para vocês agora Uma técnicazinha de uma reposição, vamos dizer assim De uma cor a mais Em cima da tonalidade do EVA Que fica uma técnica maravilhosa Então vamos agora para a nossa aula Aqui está o EVA atualhado Vou ensinar esse modelo de miolo de lírio para vocês Olhem, um centímetro e meio Aqui, ó, a largura Cinco centímetros de altura Que é o comprimento, né? Vamos lá Um e meio de largura Por cinco de altura, tá? Aí dependendo do lírio Se for maior Você deixa mais largo um pouquinho Dois milímetros Dois centímetros E sete, oito Dependendo do tamanho da pétala do lírio Vai aumentando a largura Que é para ficar ele mais grossinho E também a altura Que é para ficar mais comprido, tá? Dependendo da pétala Aqui tem um e meio por cinco Venho com o arame número dezesseis Ó, arame número dezesseis Passo aqui a cola instantânea E coloco na pontinha Fazendo tipo uma bandeirinha Ó, deixei aqui um pedacinho Meio centímetro Sem colocar o arame Colei, vou passar cola Aqui também E fazer um rolinho Como se fosse um rolinho De papel higiênico, tá? Uma volta Enroladinha na outra Então venho A primeira eu fecho bem Opa E assim, é normal Ele colar um pouquinho No teu dedo, tá? Assim, ó Fica essa partezinha do Do atoalhado Aí aqui venho, ó Apertando Para ficar uma voltinha Por sobre a outra Se eu me serve Eu deixei ele bem apertadinho E aí aqui eu venho Tá? Melhor assim, né? Para vocês terem uma noção De visão Pronto Aí aqui Eu vou fazer o que, ó Eu já venho Faço essa pontinha aqui Tipo uma pontinha de lápis Aqui em cima Eu dou três cortinhos, ó Eu venho Tiro um cortezinho para cá Nessas duas partes Eu faço o outro Ou você pode também Cortar no meio E dividir no meio Aqui eu botei três Três dentinhos Venho com A tinta Pode ser acrílica Pode ser de tecido Pode ser PVA Começa aqui, ó Um pouquinho de tinta Você pega uma esponja Ou uma buchinha de lava-louça Aí vem, ó Duas maneiras de você fazer E pintar o miolinho do lírio aqui Vamos lá Deixa eu só pegar aqui Outro pedacinho de esponja Isso aqui é uma esponjinha Que a gente compra em casa De automobilística, né? Construção também vem Que é lavar carro Ou fazer alguma coisa assim Desse tipo, né? De acabamento Tanto vem de loja automotiva Que lava-carro Casa de construção Vamos lá Aqui, aprendeu Tinta de tecido Ou PVA Ou acrílica branca Aqui eu tô usando De tecido Pode ser a que você tiver Um pouquinho de tinta Primeiro eu passo Aqui no miolinho Se eu quiser ele assim Um tom mais nevado O miolinho do lírio Mais nevado, né? Porque o branco Ele dá uma Vamos dizer assim Uma textura diferente Quando você passa Ó Já fica sequinho Quando você quiser Uma textura mais fosca Você coloca o branco primeiro Quando você quiser Ele só assim Mudar de uma cor Aí você pode pintar Diretamente no EVA Já que é amarelo Sem passar o branco Aí aqui eu venho Ó Porque assim Fica Bem natural Um tom Maçã Com um tom esbranquiçado Nevado Maravilhoso Ó Tá vendo aqui, ó Bem natural mesmo E dá pra notar, né? Aí você fecha Se for fazer já Uns 10 miolinhos Você pode até já Fazer bastante Deixar Quando você Cliente pedir assim Mais algum Alguma flor Algum lírio Você já tem os miolinhos Tudo feito, né? Aí é bem prático Eu gosto muito de trabalhar assim Eu já faço Miolo de lírio Miolo de papola Miolo com pistilo Miolo com sépla Como vocês aprenderam Aqui na aula de miolo Que quando aparecer os pedidos Já tá com o miolinho Todo feito É só montar as flores A gente trabalhando assim Fica muito rápido, né? E aí aqui Eu ainda vim com a tinta preta Também pode ser Qualquer uma das três Aqui é a PVA Deixa eu ver Com essa própria esponjinha Pra mim não tirar a outra Vamos lá Só que um pouquinho aqui, ó E coloco aqui em cima Um pouquinho assim embaixo Só pra dar uma Ó Deixar ele bem natural Aí quando ele seca Ele fica dessa maneira Deixa eu dar um sequinho aqui Pra gente começar a trabalhar Agora a segunda parte é Você vai fazer o miolo Do grãozinho do lírio Eu vou utilizar aqui, ó Um arame 22 branco Vou dividir aqui ao meio E vou só dobrar essa pontinha aqui, ó Pra gente Tipo uma juntinha Mais ou menos um centímetro E dou essa Faço essa dobraturazinha aqui Aí você pode vir Com pó de café O pó de café Ele pode ser o café já usado, né? Vamos dizer, coado Feito de café Você bota pra secar E utiliza Ou pode ser normal mesmo também Sem estar utilizado Não tem problema, tá? Mas a borra do café ainda é melhor Porque ela sai aquela Pigmentaçãozinha dele E não fica manchando Tá bom? Aqui também quando você Coloca já a cola Quando eu vou fazer muito Eu pego um pedacinho de EVA Boto a cola E já faço Bastante de uma vez Aqui como eu vou fazer só dois, ó Mostrando assim pra você Rapidinho seca, ó Não faça assim como Quando você for fazer de mundo Bota a cola no pedacinho De EVA E já faz dez, quinze de uma vez Porque molha E faz isso aqui, ó Coloca também o café Numa tampinha Pra ficar mais fácil de você Introduzir Tá? Ó que lindo Então faz esses Esses miolinhos aí Os estilosinhos Vou deixar aqui secando Já deixei aqui nos prontinhos Olha, já está seco Vou deixar aqui Deixei esse já pronto, ó E faço como? Venho com o miolo Pronto, aqui Eu venho Passo a fita floral, ó Enrolo direitinho Oito miolinho Oito ferrinho Oito pistilo É o suficiente, né? Então venho, ó Coloco aqui Tá seco? Dá pra colocar Quatro Venho com a linha Amarro no início Amarro no início aqui Prendendo, ó Pegar um desse que eu fiz agora Já secou Depois você pode ajustar os pistilos Você pode juntar eles assim, ó Venho amarro mais quatro do outro lado Da mesma altura Pode ser passando do miolo Ó, amarra Depois você abre Ju, posso fazer ele desencontrando? Pode Tem miolo de vir Uns mais baixos Olha que lindo Uns mais baixos, né? Pode desencontrar a altura Vou estar desigual Não tem problema, viu? Aqui eu coloquei mais justinho Mas ele pode ser desigual E aí você faz logo também Esse acabamento Esse acabamentozinho aqui E esse é o miolo do lírio Então o miolo de lírio É esse aqui, tá? Agora vamos fazer o lírio Ó, o lírio liso O molde dele foi feito Por essa partezinha aqui de baixo Se quiser um bem justinho Você faz também pela tampa Tem as duas opções Ó, pela tampa Ele fica desse tamanho normal aqui Às vezes encolhe um pouquinho, tá? E é natural Não tem problema não Essa aqui, ó Tá um pouquinho menor Que às vezes fica Mas não tem problema, tá? Então, ela é feita assim A flor também A flor também Essa cor aqui foi a cor terracota Foi riscado, recortado Frisado E aí depois agora Rolado o cabinho, ó Colocado o arame 22 aqui Dessa maneira Deixa eu colar um aqui em verdinho Pra vocês verem Arame 22 Vem com a cola instantânea Ó, só de um lado Sem ser em excesso Vem Coloca aqui atrás Na pontinha Ó Cola Do mesmo jeito que eu colei Também colei nessa outra, ó E agora a gente vai fazer A outra pintura Essa folhinha aqui Foi riscado e recortado No verde flu E mergulhado na anilina Verde capim Tá? Verde capim Aqui Eu desenvolvi uma pintura Trabalhando com essas duas tonalidades A tinta preta O preto, né? Que diga E a cor cereja Pode ser a PVA Pode ser a de tecido A acrílica fosca Aqui tem a cor cereja Deixa eu olhar aqui A numeração pra vocês Pra me dizer bem direitinho Ó, no PVA aqui A preta é Seis, quinhentos e vinte Preto E a cereja é Oitocentos e vinte e seis Cereja Pode ser também um ovinho, viu? Porque às vezes dá uma diferençazinha De uma tonalidade pra outra Às vezes até a cor cereja Na tinta PVA fica um tom Na de tecido clareia um pouquinho Na acrílica também Tem uma diferençazinha, né? Então eu fiz assim, ó Eu venho Peguei aqui de baixo, ó E fiz uma listinha no meio, ó Só pra dar aquela tonalidade assim Do terracota com cereja Mais escurinho no meio E fica maravilhoso Ju, dá a diferença? E como dá? Tá vendo aqui, ó Que lindo, né? Que aquele lídio com a natural, né? Com a tonalidade mais escura no meio Só isso Deixei secar Depois que secou Não deixei nenhuma já pra me fazer aqui Eu vou deixar secar um pouquinho E vou preparar o segundo passo Depois que eu pintei todas as pétalas Se você for pintar 15, 20 Já faz isso Depois que terminar A primeira que você pintou Você já vem com a tinta preta Aí pode pegar, ó Um monofio Pode pegar Um pincelzinho E fazer isso aqui, ó Vou pegar aqui um pouquinho Vou improvisar Pode pegar um pedacinho de sisal Vou pegar aqui Vou colocar aqui na tinta preta Só a pontinha Pode ser também Uma canetinha permanente Porque assim Eu acho que ele fica Puxei até Sai uns Uns partezinhos aqui Vou cortar pra Ficar desigual Abro um pouquinho aqui, ó Pra fazer essas pintinhas, ó Venho Aqui embaixo Forrendo as pintinhas E aqui assim, ó Por quê? Porque vai ficar aqueles Pinguinhos bem natural, né? Uns mais Uns menos Deixando no meio A listinha Olha que linda Eu deixei no meio A listinha sobressaindo E ficou as pintinhas Umas maiores Umas menores Rajadinhas É isso que dá naturalidade A uma pétala do lírio, né? Enquanto que com a canetinha Vai ficar mais artificial Entendeu? Pronto Eu fiz isso em todas as pétalas Rapidinho também seca Pronto E agora nós vamos para a montagem Ó Deixei o pontinho aqui Oito pétalas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito pétalas E as folhinhas Eu vou colocar assim Umas em cinco folhinhas Aqui Pra gente fazer um ramalhete bonito, né? Cinco folhinhas Vou fazer também Um botão com quatro Botão com quatro pétalas Vou fazer com três Uma, duas, três Três E vou fazer incluindo com essa Um botãozinho fechado com três E um aberto com três E aí eu vou explicando pra vocês Vamos lá Vou colocar três folhinhas aqui E três folhinhas pra esse outro Então vamos aqui, ó Um miolo Vamos fazer logo aqui o botão aberto Quatro pétalas O botão ele pode ser com três Com quatro Com cinco Aliás, três pétalas Uma pétalazinha aqui aberta A pétala no início Aqui, ó Do miolinho Aqui você começa a amarrar A primeira Aí, olha A segunda Pode ser com quatro Pode ser com três Pode fazer ele com cinco pétalas Até segunda E a terceira Todas na mesma posição Olha que lindo Perfeito Aí você vê Sobressaindo A nuance Daquela listinha Que a gente fez Da pintura Que foi feito, né E isso dá uma diferença Grande nos trabalhos Olha que lindo Perfeito, né Júlio, quando eu quiser com quatro Bota uma mais Quando eu quiser com cinco Já deixei um prontinho aqui, ó Olha que lindo Bota uma mais E aí ele é abertinho assim, né Como eu fiz esse Mas esse aqui eu vou querer fazer assim, ó Deixar ele mais pra dentro Ó, com cinco Com três Com quatro Tá bom? Então já deixei feito Pra que vocês possam ver Aí aqui, ó Eu venho Que eu não vou Colar ele Porque eu quero a pétalazinha assim Mais soltinha Venho com a fita floral Vou fazendo já aqui O acabamento Inclino um pouquinho aqui Assim Vocês viram que eu não cortei a linha, né Porque eu já vou Bem, ó Coloco uma folhinha Saindo aqui E umas duas mais abaixo Então assim Sempre eu tô colocando as folhinhas assim Porque eu tô fazendo a série Ramalhetes Pra vocês verem, né E o ramalhete Ele geralmente Ele é assim Ó Pra que vocês possam Estar desenvolvendo Um trabalho maravilhoso Já com a quantidade De lírios Que vocês queiram fazer Aqui é o botão fechado O botão É Se aberto Se abrindo Se abrindo com o trecho também O discípulo já aberto Pra que vocês tenham Esse entendimento E na hora de fazer o arranjo Você pode fazer ele Solto Com a quantidade De flor Dependendo do tamanho Do arranjo Que você queira fazer Então assim Já vai aí Curtindo Comentando Se você entrou Ainda não curtiu Não compartilhou Vai nos ajudando aí Vai dizendo O que tá achando Olha que lindo Peoples O que tá achando Da série Ramalhetes O que tá impactando Aí o teu aprendizado Agora eu vou fazer O fechado Porque esse aqui já secou O que nós pitamos agora, né Bora fazer ele agora Vamos lá Botar esse aqui Olha Ju, mas nem vai ficar Aparecendo, Ju É, nem vai ficar Aparecendo Então você tem a opção De fazer ele assim Sem botar aquela cimentinha Ou com a cimenta Eu não vou utilizar Esse aqui, ó Porque aí já fica Pra fazer um lírio Como ele vai ser Um botão carambola Você faz só esse Miolinho aqui de dentro Vamos fazer ele assim Pra economizar Os pistilozinhos, né Economia de pistil Olha aí, Pimpos Faz ele aqui assim Incluindo um pouquinho Ó O segundo A segunda pétala Você vai dizer Ju, é verdade Porque eu vou colar Pimpos, ó Cabinho pra dentro Bota os três Ó Amarra E esses miolinhos Não vai aparecer Os pistilhos Então eu vou deixar Só com esse miolinho Ó Já vou aqui Passar a fita floral Vocês vão ver que eu tô esticando Né Ela fica esticadinha Quanto mais você esticar Mais Ela vai Colar Ó É que eu venho Incluindo assim, ó Estufando pra fora Pra deixar ele assim, ó Bocudinho Puxudinho E vou passar a cola Em uma pétala Na lateral No cantinho aqui Ó E venho e colo Ó Colei Venho pra lateral Passo cola Junto Uma na outra E colo Junto E colo Olha que lindo O tom do livro É o broto, né Aí aqui eu venho Perfeito Vocês sabem porque eu sou Eu gosto muito de fazer flor mesmo E eu me animo Mas é muito lindo Parece aquele broto mesmo natural Parece não É igual, né Pense num broto lindo Natural É ele Aí você olha assim Cada um, né Tem a sua beleza E é maravilhoso Transformador E nos transforma também, né Duvida você ficar triste Eita nós Fazendo flor Fica não, minha filha Você rapidinho Se alegra Então te motiva Mulherada E homens arados também Olha, não esquece De compartilhar De comentar De nos ajudar De deixar seu feedback Bem legal Olha que lindo Nossa Olha, perfeito Aí aqui, né Já vamos começar A montagem do nosso galho O botão fechado E em cima do botão Se abrindo Não quero aquele galhão Bem grandão Eu quero ele juntinho Assim Sem estar É Um junto Sem estar Também Deixando Agredindo o lírio Porque eu quero ele juntinho Mas sem Agredir, né Assim, ó Proporcional Olha que diferença A pinturinha que a gente fez, né Fica aquela pintura Bem natural A delicadeza Então amarrei Aí, ó Já no ramalete Estamos fazendo Que eu não sou nem becha Pra deixar prontinho Já, né Ó Já emendo Aí também já venho Com esse aqui, ó Já deixei feito Já posso ir Montando O meu ramalete Ó Ou posso montar depois Aqui eu já estou Ajeitando Aí depois eu só Ajeito ele Na posição que eu quero Venho aqui Deixei aqui Aparecendo um pouquinho De linha Então se você Ver que deixou Aparecendo alguma Coisinha Ou está Precisando Reforçar Você já Vem, ó Não deixa Ó Que lindo Já fica um ramalete, né Mas aí eu vou colocar mais Aqui eu vou vir Já amarro Vocês já percebem Que eu botei a linha De duas voltas, né Pra firmar bem Fiz isso aqui, ó Aí eu já amarro Deixar bem firme Ó E eu posso também Aumentar o meu gado Porque eu vou botar o lírio Mas eu já vou aumentando Vou botar uma aramezinha aqui Arame 16, ó Ju, e aumenta alguma coisa? Aumentou Aumentou um pedacinho Porque eu não queria ele maior Exatamente mais Mas eu já quero deixar ele aqui Abarrado com esse arame Pra quando eu vir com o outro Que eu vou montar, ó Já dá uma sustentabilidade melhor Olha aqui, Pipos Rápidos assim E simples assim, ó Uma voltinha Por sobrar a outra Aí vocês passam um pouquinho de cola Se quiser Aí vem Vai aproveitando os pedacinhos de fita Ó, que vai sobrando Não estraga Ó E é um trabalho maravilhoso Perfeito Olha que lindo Já está Olha A tonalidade Meu Deus Que perfeição E agora Vamos deixar ele aqui Vamos montar o nosso lírio Com oito pétalas, Pipos Ó Marra 4 É que eu já gosto Botão de 4, né? Que vocês não viram ainda Ó Que é a mesma cor de 3 Acrescentando mais um, né, Pipos? Ó Vem Início Já deixa abertinho A linha 1 Do ladinho dela Com a segunda Duas voltas Do ladinho A terceira Ó Ajeitando o riolinho E a quarta, né? Então aqui está o botão de 4, né? Que ali eu fiz um de 3 De só de 4 Acrescenta mais uma De 5 Acrescenta mais uma aqui Você desce um pouquinho Para afirmar o arame E volta Aí agora Vai fazer o que? Intercalar 5, 6, 7, 8 Então Gira Intercala Ah, mas a minha saiu do lugar Não tem problema não A gente depois vai ajeitar e colar 2, né? 4, 5 É a sexta pétala A sétima Você vai intercalando Entre um e outro A sétima E a oitava E olha que perfeição Aí Olha como se destaca, né? Aquela simples pinturinha Que nós fizemos Ela deu um efeito Maravilhoso Um resultado final Assim mesmo Top Fizeiro de lindo, né? Então assim Sempre procure fazer Pivos Eu não vou tirar a linha Vou logo passar aqui Um trabalho Com qualidade Um trabalho com acabamento Um trabalho Se for uma flor Que você vê que tem os detalhes Procure sempre fazer O mais Parecido, né? Com o natural Esse toque Que eu estou mostrando aqui Para vocês É um toque maravilhoso, né? Porque vocês já vão Ó Ah, a Júlia falou que ia colar Pronto Se você quiser colar Você faz isso, ó Nas quatro últimas Você vem Já abre as quatro, ó Uma gotinha de cola do lado Uma gotinha do lado do outro, ó Fazendo um vezinho e no meio Aí traz a pétala para o mesmo lugar Com todo cuidado, ó Deixa ela Olha lá Mesmo lugarzinho Porque aqui já cola Ó Quero ele bem abertinho Bem curvadinho É assim que eu quero ele Aqui eu comei Tá coladinho Aperto aqui Toca um pouquinho E vou colocar umas cinco folhas Aqui que eu falei para vocês Porque já é a finalização, né? Do nosso belo e maravilhoso Rambaguete, ó Quatro Linha Já vai colocando Depois você vai ajeitando Coloca as folhinhas no lugar Olha que linda Aí aqui, Pipples Querida Querida Do meu paracião Vou botar a linha de duas voltas Por isso que eu deixei já ela maiorzinho Já venho aqui com essa voltinha Duas voltas Por quê? Porque aqui Eu já vou vir com o meu Rambalhete Como é? Depois eu lajei Olha que galho Que já é um arranjo, né? Aqui, ó Amarrei Agora passando aqui A fita floral Passa por todo Faz o acabamento final Agora E vocês estão vendo Como ficou lindo E maravilhoso Topzeiro É com os detalhes Realmente assim Um lírio Perfeito Aqui Olha Botão fechado Botão se abrindo Botão aberto E o nosso querido E maravilhoso O lírio Olha que perfeição Com oito pétalas E essa foi a nossa aula Do lírio liso E o Rambalhete Deixa seu comentário Um abraço E até a próxima Tem que florizar Pimpom Pimpom